Conhece o corpo de uma porção de gente, mas não conhece a alma de ninguém. Viu o corpo de uma porção de gente, mas não viu a alma de ninguém. Conseguiu fazer botox, conseguiu fazer implante, transplante, tapou o seu corpo inteirinho. Mas não mostra a alma para ninguém, não tem diante de quem mostrar o coração. São essas pessoas que são desequilibradas. São essas pessoas que vão se tornando amarguradas e fazendo igual Davi. Davi reencontrou Deus quando voltou como menino. Talvez, se quando ele visse aquela mulher maravilhosa, Betisabé, tomando banho. Ao invés de ter ido pedindo informação para os cuviteiros que estão sempre... Se você quer puxar saco, sempre vai ter na sua vida. Sempre. Puxa saco? Pode abrir a boca que está assim de gente. Eu escrevi no meu livro Saborear a Vida. O mundo gosta de mim e de você do mesmo jeito que nós gostamos de papel higiênico. Você gosta de papel higiênico antes de usar. Você gosta de papel higiênico quando você compra. Você compra colorido, você compra perfumado. Inclusive já vem cortado os pedacinhos desse tamanho. Eu estou fazendo uma pesquisa para saber. Quem é até hoje que só usa um pedacinho daquilo que vem para onde está? Lá na sua casa o papel higiênico tem um lugarzinho guardado. Você coloca ele num troninho de acrílico. Tem lugar até que ele fica escondido. A hora que você aperta ele vira. E depois que você usa? Tem nojo até do próprio. Não é assim? O mundo é assim com a gente. Tem gente que se acha... Ah, nossa, todo mundo gosta de mim. Gosta enquanto puder usar você. E você gosta de quem? Ama quem? É amado por quem? É amado por quem?